M-m-mangueira, Riacho, Rosalina é só leão Passar é bola de os Jason do Jardim União Nosso mulão tá formado pra acabar com os alemão Se na mão não resolver, tem caseiro e tem rojão Condestina o castelão, linha de frente informada Só tem Jason perturbado, defendendo a Jovem Garra Não tem vez pra searaguei, vem pra força dos doente O terrorbrete, azul bondido, trinta fortemente Não tem vez pra searaguei, nem pra força dos doente Jovem Garra, tricolor bondido, trinta fortemente A união formou, dessa vez não tem perdão M-r-r, passareja de união A união formou, dessa vez não tem perdão M-r-r, passareja de união É o bonde da união Mangueira, Riacho, Rosalina é só leão Passar é bola de os Jason do Jardim União Nosso mulão tá formado pra acabar com os alemão Se na mão não resolver, tem caseiro e tem rojão Condestina o castelão, linha de frente informada Só tem Jason perturbado, defendendo a Jovem Garra Não tem vez pra searaguei, vem pra força dos doente O terrorbrete, azul bondido, trinta fortemente Não tem vez pra searaguei, vem pra força dos doente Jovem Garra, tricolor bondido, trinta fortemente A união formou, dessa vez não tem perdão M-r-r, passareja de união A união formou, dessa vez não tem perdão M-r-r, passareja de união É o bonde da união M-r-r, passareja de união